Eu vou enfiar essa muleta no seu zóio. Fala de novo o que você falou que estava gravando. Fala o que você falou que você vai fazer. Renato, é o seguinte. Ele acabou aqui, rapaziada! De desafiar uma muletinha! Nossa, eu vi ele que jogou aqui, ó. O Manco, é o seguinte, Renato. Ele falou alguma coisa pro Miguel, mano. Calma aí, velho, calma. Eu não vou bater. Não, Léo, você não tá podendo, Léo. Eu não bato, gente. Vem! Tem que estar 100% pra brigar comigo, mano. Você quer bater em mim? Você quer me derrotar em tudo? Eu sou tão ruim de briga, Eu quero que é capaz de eu apanhar ainda. Vem! Eu não fiz nada, né? Você vai se machucar! Nossa, porque você me empurrou desse jeito, mano. Mano, vamos resolver no racha. É, resolve o bagulho no racha, mano. É o seguinte, rapaziada. Brincadeiras à parte, você viu que o Renato me empurrou aqui. O juiz não deu falta. Pra mim foi cartão amarelo. Nossa, toma essa guspida de baba. É o seguinte, mano. Hoje a gente vai fazer um grande racha. Meu Camaro V8, que vocês já viram muito no canal. Sabe aí que eu tô filmando! Versus o quem? Versus aquela bolinha. Você já pegou, mano? Você sabe o que eu tô chamando o carro do Renato? É gaviota o nome dele. Gaviota? Gaviota! Era raio. É gaviota agora, essa poa aí. Não, mano. É o chefão, viado. Você já tá pegando o chefão, mano. É, Renato, você é uma casa. Você é tipo assim... Tipo, tem um carro normal. O meu Porsche já deu um couro no Camaro. Não, o seu Porsche ganha de todo mundo. Tem pessoas que compram um carro. Tem pessoas que compram um Camaro financiado. Tem pessoas que compram uma BMW. É, aham. Normal, BMW normal. Milionário. Ai, viado, você comprou um AI8 no Brasil. Como você tá se sentindo? Tipo, fala do seu carro. Ele é leve, ele quer ganhar essa competição. Pai, eu tinha na Itava agora pouco. Ixi, na Concessionária. Quebrou. Na oficina. Não, não, aqui é a oficina, pai. Fala a verdade. Agora pouco, a última coisa que a gente fez hoje. Concessionária comprando outro carro. Na Itava no banco. É, mas é claro que você tem que vir. O dinheiro tem que vir de algum lugar. O carro vale 500 mil. Eu dei 15 mil de entrada. Um dia eu vou contar essa história. Ah, bom. Vamos, vamos. Vai, vai. Não, de verdade. Fala, você não falou os carros. O cara quer saber que carro que é, mano. O rapaziada já sabe, irmão. Qual que é, então? É uma AI8. Mas quantos cavalos que tem o carro do Renato? 330. 370. 370. E quanto que tem o seu? 420. Isso. Renato, você sabe que o meu carro é mais forte que o seu. Mas o seu carro é muito leve. Tem a grande vantagem, tá ligado? Tipo, ele é 4x4. O meu é tração traseira. O meu pode patinar. Especificamente, o seu carro fez assim. O meu tem 370 cv de potência. Aham. O seu tem 450. Isso, ó. Eu nem peguei essa mão levantando, ó. Só que o meu é mais leve. Aham. Porém, o seu é mais pesado. Então a gente tá aqui, ó. Tá numa briga boa. É, cara. É gigante, mano. Eu vou rodear aqui vocês. É por isso que a gente vai gravar esse vídeo hoje. Renato, que vença o melhor. Nossa. Nossa. Ah, não bate em mim, tô com a muleta. Bora, então bora. Então vai, bora. Bora. Rapaziada, eu tô aqui. Tô com as minhas muletas. Viada, acelera com a muleta. Mano. Onde que eu tô? Muleta, fica aqui, tá? Não vai embora. Eu vou precisar de você. Ah, ela vai embora. Vai estar andando mesmo. Meu Deus do céu. Vai lá. Vamos passar por cima dessa muleta depois. Ai. Fala suas táticas. Suas táticas. Suas táticas. A minha tática? Acelera com a muleta, ele falou. A minha tática é acelerar com a muleta. Já pensou que eu consegui? Mano, eu não sei, velho. Na moral, sabe o que eu tô pensando? Em não desligar o controle de tração pro carro não patinar, tá ligado? Eu vou sair com ele normal. Vou deixar trocar a marcha normal. Vou deixar o carro fazer tudo. Vou ver o que acontece, tá ligado? É isso aqui que eu vou fazer. Mano, liguei aqui o Camaro já. Melzinho. Oi. Coloca naquele botão do R de rapidão. R de rapidão pra trás? É, rapidão pra trás. Coloca o cinto. Todo mundo de cinto. A linha nos cones ali certinho, ó. Uhum. Olha que bonitinho. Tem até o coninho de arrancada agora. É. Só que você analisou também. Não desliga o controle de tração. É, não. Vou deixar tudo ligado. Vou deixar o carro normal. Só deixa no manual. Deixa eu... Vou abaixar aqui meu banco aqui, ó. Pra mim pegar aqui a visão certinha. Mano, rapaziada. Tomara que você esteja vendo tudo certinho, tudo bem. E é isso aqui, mano. Eu já tô na posição. A linha do primeiro cone lá. Vem, vem, vem. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Top. Vem, 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 vem. Parou, parou. Camarinho. Vem, 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 vem. Pode vir, Camaro. Vem, Camaro. Pode vir. Vem, 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 vem. Parou, parou. Tá. Preparado? Preparado. 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 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Mano, eu vou deixar o carro sozinho. Sai desgamado de um carro rápido, caralho. Filha da mãe do carro, desgamado de rápido. Nossa, mano. Você viu, velho? Mano. Mano, mas eu saí na frente um pouquinhozinho. Dá pra você dar pau mesmo. Não tem como, mano. Dá pra dar pau. Não tem, velho. Porque... Eu saí um pouquinho... Ah, ligou a lanterninha pra mim. Desgramadinho. Vira o controle de tração. Desligar? Desligar. Segura um pouquinho o freio. E acelera só um pouquinho. Não acelera tudo. Sim. Um pouquinho. Tá, entendi. Entra no freio e mete marcha. Tá. Vai, e no manual. Não, demorou. Não tem muito giro também, não. A hora que você vê que o carro parou de empurrar, você já mudou de marcha. Tá. Mano, eu vou tentar outra técnica, então, rapaziada. Igual o Miguel falou. Vou mudar um pouquinho a estratégia pra arrancar um pouquinho melhor. Em vez de deixar o Camaro fazer tudo sozinho, eu vou controlar ele. É, eu perdi por um pouquinho. Caralho. Caralho, mano. Quase perdi. Quase perdi. Quase perdi. Quase. Ah, mano. Acredito, velho. Oh, quase ganhei daí oito, mano. Ganhei oito. Mano, eu... Stop. Ganhei daí oito. Foi quase, mano. Mano, você viu? Oi. Você errou? Não, mano. Foi certinho. Mas eu saí um pouquinho na frente, cara. Você me buscou, minha. Vamos, vamos. Oh, só um segundo. Só um segundo que eu vou dar uma modificada aqui na estabilização aqui. Oh, rapaziada. Vou apertar aqui o controle de extração uma vez só. Não vou desligar tudo. Vou colocar no manual. Vou trocar. Eu vou trocar a marcha. E agora, mano, tá no S de Sport. Mano, vamos nessa. Vai, Leozinho. Só espera um pouquinho. Vai um pouquinho, um pouquinho. Vai. Um, dois, três, dois, um. Meu amigo. O carro amaneceu muito na frente. Foi, foi, foi. Não. Nossa, mano. Mudou pra ser... Mudou. Mudou as marchas. Não, foi só uma. O carro que mudou. Foi... Mano, de segunda foi pra terceira. Cara, foi tipo, vamos. Foi, vamos. É. Nossa, eu ia. Agora ia. Agora ia, mano. Nossa, velho. Mas não fui eu que troquei. Eu vou tentar até na descida aqui, rapaziada. Eu troquei só uma vez, mano. Não foi duas. Sério? Aham. Mano, o bagulho tava indo. Tava indo. Nossa, mano. Eu saí na frente, velho. Eu saí na frente, rapaziada. Nossa, mano. Ó, vou tentar até de novo. Vou dar uma testadinha. Tenta de novo. Troca em primeiro. Mano. Você não acredita. Eu apertei uma vez pra trocar de marcha. Pelo segunda e terceira. Ah, mano. Mano, saiu certinho. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Ó. Saiu assim. Vamos ver se ele troca sozinho. Ah, ele troca. Vou deixar ele sozinho, então. Só que ele aumenta o giro mais. Ele troca com mais giro, tá ligado? E isso é bom. É, isso, isso. Deixa no manual e deixa ele trocar sozinho que ele vai aumentar mais o giro. Sim, ó, rapaziada. Eu não vou deixar no M. Vou deixar ele no manual. Perdi! Olha o muletinho aqui, ó. Olha o manquinho. Ei, meu Deus. Ah, mano. Eu tô querendo tanto colocar no M, véi. Mas tá no M, não tá? Não, tá no... Não, deixa. O Camaro pula na frente, mano. Mano, o Camaro tá saindo na frente. Tô conseguindo sair. Só que o Renato... Busca! O carro, mano, ele parece uma bala, véi. É, véi. É muito forte, né? Ó, eu vou emprestar as muletas. É capaz de dar certo pra você ganhar. É mesmo? Deixa as muletas aqui, então. Mano, eu vou colocar no M, véi. Tem que segurar em dois mil giros. Tá. Não, eu vou tentar em três. Não, em três é muito que ele vai patinar. Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Ó, rapaziada, fica vendo. Tô! Tô... Vai! Vai! 3, 2, 1, vai! Meu amigo! Nossa senhora! Vai! 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 Eu não errei! Eu não errei! Não! 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 Ah não, eu ganhei! Sai fora! O carro dele é muito leve! Não! Ah não! Deixa eu ganhar uma! Você ganhou! Sabe por que você ganhou? Porque o combinado é até o bueiro! É! O bueiro se passou na frente! Você faz pra lá! Você... Não! Deixa eu ganhar! Não, não! Perdeu! Perdeu! Não! Perdeu! O combinado é sempre até o bueiro! Não é? Deixa eu ganhar uma! Você perdeu! Sai fora! É! Não! Sai fora aí! Vixe Maria! Deixa eu ganhar uma! Eu fiz tudo certinho agora! É! Eu ganhei! Otário! Nossa! Parece que ele saiu mal na minha frente! Eu fingi assim pra ele! Otário! E acelerei! Ele acelerou mais rápido que eu! Ah, mano! Na moral! Se eu sair de novo assim, rapaziada! É capaz de eu ganhar, mano! Eu ganhei! O Léo ganhou! Deixei eles ganharem! Mesmo assim, passei no final e só ganhou! Mas beleza! Agora eu vou massacrar! Uau! Mano! Ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei essa! Tô feliz! Eu não errei! Eu vou tentar sair do mesmo jeito que eu fui agora! Tá com fome! Olha lá! Fome! Ele falou! Para, Renato! Não tava no modo esporte aqui do Ego! Não tava no modo esporte! Agora eu vou tirar a outra também, tá? Não tava no modo esporte aqui do Ego! Não sei, mano! Não vou no modo esporte do Ego! Não vou no modo esporte! Não vou no modo esporte! Mas antes tava no modo esporte! A última tava! É equilibrando o acelerador! Tem que ser modo esporte! Bora! Vamos! Ele tá na frente! É! Vamos voltar! É! Ah! Tava tão certinho a configuração aqui no manual! Vai pai! Dá largada! Vai! O pai vai dar largada! Vai pai! O meu carro começou a patinar e você saiu! Tem que engatar! Tem que engatar aqui! Tem que engatar aqui! Vai! Preparados! Uh! Vai caralho! Vai! 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 Sai daqui Renato! Sai! Renato! Fila da mãe! Renato! Você vai ver velho! Eu vou comprar um carro de um milhão um dia! Desgrama! É muito forte! Ah viado! Eu vou comprar uma Lamborghini viado! Pra ganhar do Renato! Viado! É muito forte! Ideia! Mano! Eu acho que vou vender todos os meus carros mano! Minha Evoque! Meu Camaro! Meu 350Z! Meu Chevette! Vamos passar a ver o turbo viado! Pra dar pau nele! Mano! Caralho! Que carro mano! Que carro rapaziada! Eu não to nem acreditando! Tomara que você esteja vendo tudo bonitinho! Renato do céu mano! Não! Agora ele ganhou! É viado! É viado! Seu carro é muito leve mano! Você no carro dele faz assim ó! Uau! Ah não mano! É muito leve! Vamos andando! Vamos andando! Vamos andando! Vamos andando! A gente vem e passou o ônibus acelera! Demorou! Rapaziada! Não sei se você ouviu o que ele falou! Mas ele falou que a gente vai andando! A gente vem acelerando, acelerando, acelerando! Então vamos! Pode subir o giro! Pode subir o giro! Pode subir o giro! Então vai! Vai! Então vai! Ah mano! O dele é muito leve velho! Ó! Deixa até cortar! Ah mano! Ele é muito leve! Tipo! O meu chega assim um pouquinho na frente! Mas ele faz assim ó! Ah! Ele passou! Ah! Ele é muito leve! Ele passa mano! O carro dele é muito leve! É demais! Ah! Depois um dia eu quero dar uma voltinha no carro dele! Ele anda comigo! Fica um dia o carro dele! Vai ver! Caralho! Mano! É muito forte velho! Agora eu fui até na borboleta Miguel! Agora eu falo pra você que se fosse uma descida! É! Eu poderia ter ganhado! É! Chega bem na porta também! É! Abre os dois! Miguel! Ah! Pensa que não! Meu carro também abre a porta aqui ó! Vou bater nele com a porta! Vou bater nele com a porta! Vou bater nele com a porta! Vem aqui! Vem! Vem! Vou bater no senhor na porta aí ó! Seu otário! Toma! Ai! Léo! Nossa! Na moral velho! Fernando! Caralho do céu! Mano! Eu só não te dou um couro com a muleta aqui porque eu ganhei uma vez! Se não... Não! Churo por Deus! Eu tava com o pé assim ó! Ah! Eu tava com o pé assim ó! Eu tava com o pé assim ó! Tiago! Tira o pé! Acelere! Tira o pé! E ainda no final eu te passei ainda mano! Sério? É! Sabe o que eu sinto com o seu carro? Ah! Tipo... O motor é... Ele é mais fraco o meu ainda! Aham! Tipo... Porque o meu tem mais cavalo! É V8! Só que viado é muito leve mano! Tipo... Mano eu acelerava tudo! Seu cavalo ia assim ó! Tchau! Viado você ia embora mano! É muito leve né? O hidro e a face do Z... O hidro é híbrido! É a nova geração viado! Mano você vai ficar me imaginando a moral? Tipo... Você... Passava eu assim! Viado já tava dentro do carro assim! NÃO! 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 V8! Mano agora você tem a Land Rover mano! A Land Rover! Vamo com a Land Rover! Vamo! Renato do seu mano! Você não ganha? De você que é a Land Rover? Ó, eu vou vender meu Camaro, vou vender a Land Rover, vou vender o 350Z, eu vou vender até o Cherniatinho. Não, viado, não compensa. Eu vou comprar uma Lamborghini, mano. Não compensa, diado. Aí oito vai ganhar de um jeito. Eu vou conferir se você tem um carro pra sair, tá ligado? Você tem um carro pra desfertir, você tem um carro de drift. Mas você só me destrói. Não, mas tudo isso pra ganhar. Eu só tava perdendo. Porque se você comprar uma Lamborghini, Léo... Aí você vai ter que comprar... Eu vou comprar uma Ferrari, diado. Eu moro então, não vai ser as vendas. É, diado, eu morço. Um dia, mano, o dia a gente vai ter de Lamborghini e Ferrari. Camarou, mano. Vai, Dedi, vai, Dedi. Dedi, ó. Lamborghini e Ferrari. Um dia a gente vai ter. Todo mundo de Lamborghini e de Lamborghini também. Tá confusando aí, ó. É, sei. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Oi, Thiago. Thiago, Thiago. Um dia, mano, a gente vai fazer um racha de Lamborghini, McLaren e... 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 Chevette. Eu vou de McLaren, hein. Mano, na moral, obrigado. Mano, obrigado a todo mundo. Mano, vocês curtiram essa churrasca, eu curti demais. Léo, ó. Léo, 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 Léo. Sabe... Eu tenho um velho ditado que fala assim, mano, quem não aguenta toma água. Tô bom ditado. Pô, você é mancada? Sabe por que eu tô feliz? Porque alguns dias atrás eu tava aqui nesse mesmo lugar e eu tava triste porque eu não poderia mais vir aqui na Rua do Grau porque eu tava fazendo cirurgia do joelho. É, porque o joelho tá todo machucado. É, meu joelho... Mas ia tá zero praticamente. Meu joelho tá um pouquinho ainda inchado, mas eu não deixei de fazer minhas coisas que eu gosto de fazer por causa do joelho. Então eu acho que eu gostei de tá aqui, de participar, de correr, de brincar, de gravar. Mano, eu vou deixar nesse vídeo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe meu seu like e agora eu vou voltar, mano, com a Land Rover. Demorou? Então é isso. Valeu, falou... Bu... Tchau, tchau. Tchau, tchau.